Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente com a carreira do Thiago Nunes, né? Mas dá pra dizer que a passagem dele pelo Atlético foi muito, 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 muito boa. Não conseguiu repetir o sucesso em Grêmio, em Corinthians, em Ceará. Agora é tentar sorte no futebol sul-americano, mas especificamente no futebol peruano lá, junto ao esporte em Cristal. Mas assim, se tem algo que o Thiago Nunes, ele foi muito bem no Atlético, foi a capacidade de motivar. Ele era um grande gestor daquela equipe, né? Você vê as declarações de Bruno Guimarães, de Renan Lloyd, de Pablo, falando de como o Thiago, ele chegou e deu confiança a uma equipe que vinha de muitas derrotas em sequência ali com o Fernando Diniz. E uma das preleções ali do Thiago Nunes que viralizou, assim, de maneira gigante por parte da torcida, foi quando ele falou que o Atlético tinha que ser time de guerra. Que o Atlético tinha que entrar em campo pra disputar uma guerra, realmente, representar a camisa do Atlético, enfim. E esse termo ele pegou, né? Time de guerra, time de guerra. O time do Thiago Nunes tiveram várias guerras, né? Vários episódios ali que ficaram marcados na história do clube e no início do momento mais vencedor da história do Atlético. Então, o torcedor, ele não esquece. Só que o tempo passa e eu acho que as boas recordações, as boas heranças, elas têm que permanecer, né? O Atlético, eu acho que ele tem que ser mais time de guerra do que nunca. Por quê? Porque eu acho que o time do Thiago Nunes não necessariamente era um time de guerra, tá? Era um time que competia muito. Era um time que estava ali sempre disputando a bola, pressionando, incomodando. Mas era um time que tinha muito a bola. Então, a maneira do Atlético guerrear com o Thiago Nunes era diferente, sabe? Óbvio, a postura, o comportamento dos jogadores ali era muito elogiável. E a gente tem que lembrar que o futebol é um jogo também de comportamentos. E, assim, o que muda agora com o time do Paulo Turra e essa sequência de trabalho desde a saída do Filipão? Que o Paulo Turra, ele deixa muito claro o seguinte. A gente precisa guerrear. Quando o Paulo Turra, ele fala em confrontos. Quando o Paulo Turra fala em duelos. Quando o Paulo Turra fala em embate. Pra descrever o modelo de jogo do Atlético, ele deixa claro o seguinte. Não vai ser um Atlético com posse de bola. Não vai ser, assim, majoritariamente, não vai ser a característica principal do Atlético a posse de bola. Não vai ser a característica principal do Atlético dominar o jogo. A característica principal do Atlético é muito óbvio que vai ser ganhar duelos e acelerar. Ganhar duelos e acelerar. Ganhar duelos e acelerar. Sabe? Eu acho que a partir disso, as coisas, elas vão acontecer pro Atlético. Enquanto o Atlético estiver ganhando duelos, o Atlético, ele vai se manter bem na partida. E o que nada mais, nada menos, é uma guerra. Assim. Porque o Atlético, ele não vai ter um momento de descanso. O Atlético, ele não vai ter um momento de refresco. Pelo menos, em um primeiro momento, não teve. Só depois de construir o resultado ali contra um Rio Branco fraquíssimo. Mas eu fico imaginando em jogos que você não vai conseguir fazer 3-4 a 0 com a facilidade que a gente teve contra o Rio Branco, né? Por exemplo, enfrentando um time de Libertadores, enfrentando um Inter, algo do gênero assim, a gente vai ter que guerrear o tempo todo. Guerrear o tempo todo. O que te obriga a ter um mental muito forte pra você guerrear o tempo todo. Sabe? Porque você tem que estar ali preparado pra ser exigido a cada segundo. E principalmente fisicamente preparado pra estar guerreando o tempo todo. Então vocês entendem como ser um time de guerra é quase necessário pra Atlético? Porque se for um time com pouca com pouca gana nesse aspecto, vai ser um time facilmente dominado porque o Atlético caiu de rendimento na temporada passada. No fim da temporada passada. Tecnicamente continuavam ali os mesmos jogadores. Sabe? Com a qualidade deles e tudo mais. Mas era um time com menos gana. Era um time com menos intenção ali de estar sempre duelando porque a cabeça estava na final da Libertadores. Então foi um time que claramente caiu de resultado. E esse modelo de jogo eu acho um modelo de jogo arriscado, tá? Não é um modelo de jogo simples como acham não. Ah, o Filipão ele opta pelo modelo simples. O Filipão opta pelo modelo que corre pouco risco. Acho que você está correndo risco a cada momento. Que cada dividida perdida é uma chance para o adversário. Então você tem que confiar muito nos seus jogadores. Por que o Pedro Henrique ele falhou tanto na temporada passada? Porque ele perdeu muitas divididas. Porque nos duelos ali era muito fácil superar o Pedro Henrique. Mas você vai me perguntar o seguinte. Tiago mas isso não acontece o tempo todo esses duelos não é todo o time que tem isso não. O Flamengo não duela o tempo todo. Eu vou dividir o jogo para vocês em três partes, tá? Pensa que a gente é o Atlético. O Atlético ele vai ter o momento de domínio o Atlético vai ter o momento de ser dominado e o Atlético ele vai ter o momento de disputa de competitividade ali junto ao seu rival. Existe por exemplo um Flamengo que tem o tempo de domínio muito maior que o tempo de disputa o tempo que é dominado. O Atlético até para o momento que ele domina ele vai precisar alargar esse tempo de disputa porque o Atlético ele domina a partir da disputa o Atlético domina a partir da guerra o Atlético domina a partir do duelo do enfrentamento que é o recupera acelera recupera acelera recupera acelera e a gente viu por exemplo o primeiro gol da temporada do Atlético sendo muito assim o primeiro e último gol tá? da temporada passada uma pressão muito forte até os jogadores de frente auxiliando nessa pressão recupera o acelerou o gol então essa vai ser a batuta do Atlético e esse vai ser o desafio do Atlético ser um time mentalmente capaz ser um time fisicamente capaz ser um time com comportamento voltado para guerrear eu acho que o Atlético ele tem jogadores ali com um bom perfil nesse aspecto o Pablo é um cara extremamente dedicado o Eric é um motorzinho nesse aspecto o Fernandinho mesmo com a idade alta puta vai muito bem o Alex cara te entrega músculo te entrega competitividade fodida ali sabe? então assim eu sinto que o Atlético ele vai para um lado do jogo que é perigoso mas pode ser muito gratificante também e eu acho que combina bem com esse modelo de jogo do Atlético sabe? eu acho que que assim quando você menos espera nessa tentativa de ficar ganhando divididas ficar ganhando divididas ele pode te botar numa situação muito muito boa no jogo sabe? porque você também vai minando o time adversário o time adversário ele vai psicologicamente sofrendo conforme ele for perdendo divididas para você eu estou tentando pensar algum time que entre nesse nesse paralelo de recuperar acelerar ganhar divididas e me vem muito na cabeça o Inter o Inter lá campeão da Libertadores era um time que tinha Fernandão era um time que tinha Sobs era um time que tinha qualidade mas tinha um meio campo muito forte uma zaga muito forte e um jogo muito baseado nisso recuperou acelerou recuperou acelerou o próprio Corinthians campeão de tudo lá com o Tite era um time que tinha uma pressão muito forte uma marcação muito forte e ganhou muita coisa sabe? então você tem um histórico de times que optam por esse modelo e são bem sucedidos não é assim uma estratégia só de times da parte de baixo da tabela que você pode pensar você vai ter essa escolha de times que não tem tanta capacidade técnica a questão que eu bato muito na tecla é que o Atlético ele pode ser esse time de guerra ele pode ser esse time de duelo ele pode ser esse time de enfrentamento mas eu gostaria de ver sendo mais estimulado o Atlético do domínio do toque pra cá do toque pra lá de um jogo às vezes até um pouco mais burocrático mas que oferecesse um conforto também pro Atlético de dominar o jogo nessas zonas do jogo que a gente falou porque em alguns momentos o Atlético vai ser dominado até porque entrega a bola pro adversário mas é isso aí não é isso aí que essas palavras do Thiago Nunes elas levem o Atlético ao sucesso em 2023 quando você faz um bom trabalho ele nunca é esquecido a gente tem que botar isso na nossa cabeça e o Thiago ele fez um grande trabalho no Atlético fez algumas escolhas erradas mas fez um grande trabalho no Atlético